Se você é uma pessoa com tendências materialistas, é claro que você vai sempre ouvir as opiniões que te trazem maior segurança financeira, que te trazem maior sucesso, que te trazem dicas para você ser melhor sucedido, mesmo a custo de você se distanciar da espiritualidade. E eu estou sempre o tempo todo dando conselho para as pessoas, mais e a Torá, mais e o Shabat, mais e a sinagoga, mais e o teu tempo de estudar a Torá. Preste atenção, preste atenção nisso. Quem me conhece, quem convive comigo sabe que eu sou sarna, que eu sou chato pra caramba. O cara chega pra mim e fala tal coisa, o que eu falo? E o Shabat, dá pra guardar Shabat? E as amintovim? Não, o Shabat eu já resolvi. E os amintovim? Os amintovim a gente vê depois. Cuidado com isso daí. Porque se eu fizer falar o contrário pra você, aí, cara, pode achar outro rabino. Aí você não está mais querendo que eu seja seu rabino. Você está querendo que eu seja um palpiteiro ou um emitidor de opinião sobre a sua vida, se aquilo for aquilo que você quer ouvir. E eu não posso te dar esse conselho. Nem como seu rabino e nem como teu amigo. Por isso que a gente não dá conselho em pé. A gente não dá conselho a não ser que você queira ouvir e pedir, de fato, a posição de alguém que queira te dar um conselho. Então, não é palavras minhas. O Reb Natan fala, Se alguém tem uma ideia brilhante para obter ganhos financeiros, mas não considera que tais ganhos podem afastá-lo da espiritualidade, esse também não é um bom conselho. Então, é claro que nós, como praticantes da Torá, temos nossas limitações na hora de fazer as escolhas que podem ou não abençoar a nossa vida. Abençoar a nossa vida não necessariamente é me enriquecer financeiramente. Abençoar a nossa vida não necessariamente é me enriquecer financeiramente.